Foi dada a largada para os 360 anos de Jundiaí. E o tempo? Ah, o tempo colaborou e a manhã de domingo estava assim, azul e ensolarada. Ótima para os quase 2 mil participantes da corrida de aniversário da cidade. Por isso, o evento merece um registro, né, Deise? Mas se chovesse, também estaria tudo certo. A gente já tinha combinado, mas vamos embaixo de chuva ou sol, vamos estar aqui. Bem legal, né? Tem que comemorar. Mas esse tempo bonito merece cuidado também, principalmente com as crianças. Todo mundo protegido do sol, é hora de correr em família. Veio eu, meu marido, meu filho e minha filha. É um jeito de interagir todo mundo em esporte, em fazer alguma coisa junto. Porque assim a gente consegue ficar conversando, desistir, essa vai mais devagar, mais rápido. Espero que seja bem divertido. Esse é o espírito da corrida, integração e comemoração. E claro, saúde. Primeiro que comemorar 360 anos da nossa cidade, eu acho que é muito importante isso. Para todos nós, jundiaense. A corrida de rua de 2013 para cá, ela vem crescendo muito, né? Vem transformando muito as vidas das pessoas que às vezes eram acidentárias. E agora elas estão tendo essa oportunidade, através da corrida de rua, fazer uma atividade física. E jundiaí demonstrou ao longo desses dois anos e meio, três anos, que todas as corridas que foram realizadas aqui foram um sucesso, né? E teve até Papai Noel se preparando para correr cinco quilômetros. E pensa que o símbolo do Natal precisa estar gordinho? Que nada! O Edson mostra com orgulho a diferença dos 40 quilos perdidos com esporte e determinação. E vai correr no espírito natalino. Comemorar o aniversário de Jundiaí é indo Natal, né? Então, eu vim desse jeito, eu sou fantasiado. É gostoso, né? Papai Noel tem que ser gordinho, mas para você não, né? Papai Noel pode ser magrinho também. Positivo, magrinho. Não pode ser gordinho, não. Cada um no seu ritmo, no seu tempo, suou para comemorar o aniversário de Jundiaí. Era uma meta que eu queria cumprir, pelo menos cinco quilômetros. Na verdade, eu estou me preparando já faz uns seis meses aí. E surgiu a oportunidade dessa corrida. Eu falei, eu vou tentar, vou esse desafio. E eu consegui, estou feliz da vida. O Aleudo ficou até emocionado. Aos 47 anos, ele foi o vencedor dos 10 quilômetros entre os homens. Terminando a prova em 32 minutos e 26 segundos. Aos 47 anos, para mim, é uma honra poder estar participando e ganhando, né? Quer dizer, eu sou o último dinossauro do atletismo, porque todos da minha faixa já pararam. E eu continuo, né? Eu sou viciado no atletismo e gosto de correr, me divertir. E quando ganha, a emoção é grande.